Na verdade, está explícita a estratégia de ganhar tempo, de protelar o início dos trabalhos da CPI. Eu creio que essa providência já deveria ter sido anunciada semana passada. Os nomes já deveriam ter sido indicados pelas lideranças. Ganha-se mais um dia, de hoje para amanhã, e de amanhã até a indicação dos nomes, ganha-se mais uma semana. E, com isso, vai se empurrando o início dos trabalhos para mais próximo da eleição. O que se deseja é impedir uma investigação eficiente, já que, neste ano de calendário encurtado com campanha eleitoral, será muito difícil aprofundar investigações. Ele não está atendendo a oposição na medida em que vai convocar a CPMI, que era uma demanda da oposição? É, está atendendo a questão de mérito, mas a de prazos, não. Está ganhando tempo e está empurrando para adiante. E, certamente, essa é a estratégia do governo. Hoje, sabe-se houve uma reunião importante lá no Palácio do Planalto, onde se tratou também deste assunto. Eu creio que essa é a estratégia do governo, ganhar exatamente no tempo, inviabilizando a investigação de maior eficiência.